Li-Mex Sub-Zero Quan Chi Serena Sua insistência é tão irritante quanto impressionante E é também inabalável E é também inabalável E é também inabalável Justiça não prevalecerá Brutalidade Li-Mex Sub-Zero E é também inabalável E é também inabalável Round 2 Fight E é também inabalável E é também inabalável E é também inabalável Havoc Havoc E é também inabalável 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 A E é também inabalável E é também que E é tão vitamins Enabalável Não devia ter deixado a morte de Gerald nos separar. Eu entendo completamente por que deixou. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Fight A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fiquei feliz por reparar a relação com a família dela. Por mais honrável que fosse a responsabilidade pela segurança da Exoterra, logo percebi que foi um erro aceitar essa tarefa. Eu não nasci para ser burocrata. Nem tenho paciência para lidar com a política da corte imperial. Minha vida estava ótima patrulhando o Zundu. Eu sentia o pulsar da cidade e podia proteger seus habitantes diretamente. Por isso, resignei meu posto e voltei a ser uma condestável de Zundu. Eu sempre encerro o dia sabendo que fiz a diferença.